Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou comentar pra vocês sobre as diferenças entre estudar na escola e estudar na faculdade. O que é que é incomum, o que é que é diferente, quais foram as minhas experiências e por aí vai. Se você já gosta desse tipo de vídeo, já clica em gostei pra você não se esquecer. O gostei me ajuda muito na divulgação, me ajuda muito no feedback, na minha motivação pra continuar fazendo os vídeos. Então, não se esquece de clicar no gostei, ok? Então, gente, começando pela escola. Na escola eu lembro que tudo era muito mastigado. Então, vinha o professor, ele dava a aula, normalmente ele falava tudo o que era importante pra aquele assunto. Ele repetia várias vezes, tirava dúvida, você ia pra casa fazia os exercícios, o professor te ajudava na correção. Então, era um conhecimento muito mais dado do que construído. Você, o professor, ele repassava tudo o que era importante e se você se fixasse exatamente no que ele fala, você tiraria notas boas, você poderia até questionar se caísse na prova uma questão que o professor não falou na sala. Então, isso é muito comum na escola. Em contrapartida, na faculdade, o que acontece é que o professor vai te dar 10% do conteúdo. Ele vai apontar as coisas mais importantes, ele vai te dar um direcionamento no conteúdo e o resto você se vira. Então, normalmente o professor dá uma aula de uma hora e meia de um assunto e ele vai falar os principais tópicos daquele assunto e vai ter a bibliografia, assim, sugerida que você deveria estudar. Normalmente, essa bibliografia tem o triplo do conteúdo que ele falou na sala. O assunto é muito mais importante, muito maior. O assunto é muito mais extenso, muito mais complexo do que o professor simplesmente fala na sala. E dependendo do professor, ou você estuda por fora ou você vai se ferrar na aula. Claro que tem aqueles professores que se você estudar pela aula dele, você vai bem na prova. Mas não é uma regra geral e não é indicação. Todo professor indica que você vá procurar mais fontes de conhecimento, não se atenha somente à aula. Isso já é uma diferença bem grande entre a escola e a faculdade. Outra coisa na escola é que você tem uma ordem bem bonitinha e normalmente os professores sempre revisam os assuntos que são essenciais para que você entenda aquele outro assunto. Então, se é um assunto de matemática, ele vai revisar os assuntos anteriores que complementam esse assunto. E tudo é meio que em sequência. Já na faculdade, você é responsável por saber os pré-requisitos. Então, o professor não tem a obrigação nenhuma de ensinar um assunto de outra matéria que você já pagou para que você entenda mais esse assunto. Ele te dá como um assunto dado. Então, se eu vou para a fisiologia, o professor já está achando que eu já sei aquele assunto da anatomia, porque eu já vi no semestre passado. Então, muitas vezes, se você esqueceu e tal, você vai ter que voltar no assunto para relembrar. As provas na escola costumam ser de níveis, assim, bem correspondentes ao que você esperaria daquela matéria. Dificilmente tem um professor que quer ferrar os alunos na escola ou faz uma prova muito difícil. Normalmente, o que é difícil é do assunto mesmo que é difícil. Ele não vai procurar a picuinha para que você se ferre, exceto casos raros. Já na faculdade, isso é muito comum. Uma matéria que aparentemente é simples e na prova vira um bicho de sete cabeças. O professor... tem professor que quer mesmo que os alunos se ferrem na prova. E muitas vezes, a prova não corresponde com a aula daquele professor. Então, já é mais muita diferença também. A escola, você tem aquele horário mais bonitinho, né? Tipo, um turno, aí você vai para casa, tem o dia todo para estudar. Na faculdade de medicina, não é assim, gente. A gente tem aula... a gente tem uma carga horária enorme de aula. E tem que chegar em casa e tem que estudar à noite, tem que estudar no final de semana. Você tem que dar o seu jeito. Então, a carga horária costuma ser muito mais extenuante, mas chega até a ser desumana. Então, na moral da história, a gente pode ver que na faculdade as coisas são mais... Faça você mesma. Você tem que ter e criar essa independência. Já é uma nova fase de aprendizado, onde você precisa desenvolver as capacidades de autodidata, de se... de correr atrás do conhecimento e de fazer a sua faculdade. Então, dependendo do aluno, você vai ter faculdades diferentes para cada aluno, sabe? Porque depende muito do que você faz para aumentar, para consolidar o seu conteúdo. E na escola, não. É uma coisa mais igualitária. Claro que tem alunos e alunos na escola também. Mas, de um modo geral, a faculdade, você tem que ser muito mais proativo. E é isso, pessoal. Eu espero que tenham gostado desse vídeo. Me contem aqui embaixo as experiências de vocês na faculdade, na escola, o que é que vocês acham de diferente. Se você ainda não entrou na faculdade, me conta quais são as suas expectativas para a faculdade e como vai ser. Não se esqueça de clicar em gostei, se inscrever no canal, compartilhar com seus amigos, falar do canal para os seus amigos. Me siga nas redes sociais. Eu estou sempre postando por lá, na fanpage, no Instagram e no Snapchat. Então, me sigam aí nas redes sociais para a gente continuar conversando por fora. E é isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Oi, pessoal. Tudo bem? No vídeo de hoje, eu vou falar sobre um assunto que vocês me pedem muito. Que é como eu concilio o blog, a faculdade e a minha vida pessoal. Uau!